E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Tio DVD Hobbies. E o assunto desse vídeo é um pouco pesado. Eu fazia um tempo que estava querendo gravar um vídeo abordando esse assunto e hoje eu resolvi gravar porque de manhã no grupo de WhatsApp entre amigos voltou à tona este assunto, que é bastante recorrente. E agora, no fim da tarde, início da noite, eu vi um post de um amigo meu no Facebook que eu fiquei de cabelo em pé e fiquei motivado a gravar esse vídeo aqui para a gente refletir um pouco sobre esses assuntos aqui no canal Tio DVD Hobbies. Então, eu quero ouvir as opiniões de vocês, suas experiências, o que vocês acham, o que vocês não acham. O assunto é sobre fraudes. A gente estava conversando bastante no grupo como que os chineses, sites de fora, ainda insistem em enviar produtos aqui para o Brasil. Porque além de um correio extremamente ineficiente, um serviço de péssima qualidade, que todo mundo já conhece, a demora na entrega dos pacotes, pacotes que somem lá dentro dos correios, pacotes que são roubados quando saem para a entrega, pacotes que saem para a entrega, que dizem que saem para a entrega, mas na verdade não saiu nada. Ou seja, ineficiência total. Imagino tanto de dinheiro que os chineses perdem com isso. Porque os pacotes somem, os pacotes que são teoricamente devolvidos para o exterior não são devolvidos porcaria nenhuma, eles somem também. E o prejuízo fica tudo para o chinês. E também para a pessoa que comprou e quer receber o produto. Eu estou falando de pessoas honestas que fazem as coisas certinhas. Também existem os despertalhões que tentam fraudar de tudo quanto é maneira. Comprando com cartão de crédito roubado, que compram, esperam tempo para dar um prazo mais ou menos de 30, 40 dias, abrem reclamação dizendo que não recebeu o produto, perto da data de receber, aí recebem o reibolso e depois recebem o produto e ficam com o produto para eles. Inclusive existem até vídeos explicando como aplicar esse golpe. Isso é pilantragem, é malandragem. A gente reclama dos políticos, mas os políticos são apenas os representantes desse povo que fazem esse tipo de coisa. Isso é errado. Não pode fazer esse tipo de coisa. Então, várias outras coisas que acontecem, pessoal. Meu, enviar as coisas para o Brasil deve ser terrível. Porque é a famosa terra do jeitinho. É fraude para cá, fraude para lá, e gente levando vantagem daqui, gente levando vantagem dali, e a gente vive nessa terra de ninguém. Com o serviço de uma estatal, que é uma porcaria, ineficiente, e também fraude tanto de pessoas que compram quanto pessoas que trabalham nessa estatal ou não sei o que acontece, que os pacotes somem. E também bandidos que atacam os carros dos Correios e os pacotes somem. Existem vários países que já não enviam mais nada para o Brasil. tenta comprar alguma coisa para vocês verem de um vendedor no eBay dos Estados Unidos. A maioria dos anúncios está lá. Não enviamos para o Brasil. Justamente para evitar tudo isso. Eu já tive vários pacotes roubados. Inclusive, uma vez o pacote saiu para a entrega, dizem que saiu para a entrega, né? E apareceu o status lá de carteiro assaltado. Aí, a pessoa lá do exterior entrou em contato comigo e falou assim, David, como assim? O pacote saiu para a entrega e abordaram o entregador e levaram o pacote embora? Roubaram o pacote? Falei assim, exatamente. Meu Deus, mas isso é normal aí no Brasil? É comum? Acontece muito? E eu respondi, infelizmente sim. Infelizmente sim. A gente vive num caos tão grande que a gente já até acostumou já com o caos. Para a gente é normal. Para eles não é normal. Eles ficam admirados, surpresos quando um negócio desse acontece. É estarrecedor para eles. Não é normal. É qualquer parte do mundo. E aqui no Brasil, é normal. Ah, tem seguro mesmo? Né? Ah, eu peço reembolso. E o prejuízo fica tudo lá na fonte, né? Fica tudo lá. A gente que quer andar direito, a gente é prejudicado. Né? E a galera que quer andar na safadeza acham que estão levando vantagem, né? Mas isso não serve de adianto para ninguém. Então fica essa reflexão para todos que gostam de comprar lá no exterior. Pessoal, honestidade. Vamos ter honestidade porque isso é importante. Isso vem de berço. Né? Inclusive eu acho que para melhorar isso é necessário muita educação, né? E a educação vem de dentro de casa, não da escola. A escola é para ensinar matemática, português, física, gramática. Muitos pais deixam a educação para a escola e na escola a gente sabe muito bem o que estão ensinando. Estão ensinando pornografia, ideologia de gênero, sexualizando as crianças. idiotizando, doutrinando, menos educando, né? Estão educando mais para os interesses deles. Interesses políticos e tudo mais. Então a gente tem que dar educação em casa para que as gerações futuras aí melhorem. Certo? E também tem os casos de pessoas que recebem pacotes tributados e não retiram o pacote. Ah, devolve. Recusa. Eu pensei que não ia ser taxado. Ah, taxou. Devolve. E na grande maioria das vezes esses pacotes não retornam. Aí a pessoa fica igual sarne em cima do pessoal lá de fora querendo reembolso. Quero reembolso, quero reembolso, quero reembolso. Aí o pessoal reembolsa porque o pessoal é correto. Aí fica no prejuízo, né? E a gota d'água, pessoal? Foi o que aconteceu com um amigo meu que comprou um drone um DJI Mavic no Walmart. Teve a promoção o preço estava bom pra caramba ele achou melhor comprar no Walmart. Estava até melhor que os preços do site chinês e ele fez as contas tributação transporte demora na entrega todos os riscos, né? Que ele correria com o pacote passando pelos correios saindo pra rua pra entrega e bibibib bobobobo tudo que a gente já conhece ele resolveu comprar no Walmart.com e ele teve uma grande surpresa tô dando risada aqui pessoal mas era pra estar chorando porque é triste o negócio é triste E eu quero compartilhar pra vocês o que aconteceu com esse amigo meu. Eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? E vocês vão tirar as suas conclusões, ok? Então eu vou abrir o vídeo aqui e vou mostrar pra vocês o que aconteceu. Vamos lá. Olha aí, ele chegando na loja, cumprimentou o amigo. Todo feliz, ó. Com o pacote debaixo do braço. Ó, cumprimentou o teu amigo. Olha a animação dele, ó. Se fosse eu, eu tava pulando de alegria. Esse pacote foi entregue pela transportadora na porta da casa dele. Aí ele pegou o pacote e já foi diretamente na loja desses amigos pra atualizar o drone. Porque ele não é muito ligado nessas coisas, né? Então ele falou assim, não, vou pegar, já vou levar direto na loja. O pessoal atualiza pra mim, né? E, graças a Deus, tem circuito fechado de TV, né? Sistema de segurança por câmeras. Aí filmaram. Ele falou assim, nossa, como uma Vica é levinho, né? Meu Deus. Olha só. Vamos abrir a caixinha. Aí, abriu. Vamos ver o que que é. Nossa, tá realmente, tá levinho, hein? Meu Deus, que alegria. Ó a animação da galera, ó. Aí tirou. E... Abriu. Surpresa! Eita! Não tinha nada dentro da caixa, pessoal. Não tinha nada. Nada, nada. Aí falou assim, caramba, pensei como uma Vica era levinho. Meu Deus, ó a cara de decepção do amigo, ó. Nossa vida, que situação. É o pessoal gravando com o celular direto na tela do circuito fechado, tá, pessoal? Depois resgataram as imagens e viram essa situação chata, né? Agora eu vou mostrar pra vocês de outro ângulo. Pra vocês tirarem a conclusão de vocês aí. Olha aí. O momento que o nosso amigo abre a caixa. A loja é grande, hein? Eu não sei onde fica essa loja, tá? Mas olha aí. O momento da abertura da caixa. Surpresa! Não tem nada. E a caixa tava lacradinha, pessoal. Tava com adesivinho, bonitinha. Né? Dizem que é a transportadora do Walmart. Mas geralmente eles terceirizam esse serviço, né? O Walmart não tem transportadora. Geralmente esse serviço é terceirizado. E aí? O que vocês acham que aconteceu com esse drone? Difícil, né? Diante de tudo isso que a gente conversou aqui. Pode ter sido fraude. Pode ter sido... Alguém que na hora de embalar o drone. Tirou o drone do pacote, da caixa, né? E embalou a caixa vazia. Vim sem drone da fábrica, eu acho muito difícil. Chegar sem drone da fábrica nos depósitos do Walmart. Né? Será que alguém lá que separou o pacote pra enviar, tirou o drone de dentro? Né? Estranho, né? É difícil julgar também e adivinhar o que aconteceu. Mas é uma situação chata. Uma situação terrível. O camarada estava esperando o drone dele chegar nas mãos dele, ansioso pra voar o drone. Aí abre a caixa, acontece um negócio desse. Chata ou não? Né? E agora quem que fica com o prejuízo? O camarada meu vai acionar a loja, já acionou, né? Já abriu uma reclamação lá. O pessoal disse que vai investigar, vai ver o que tá acontecendo. É claro que o Walmart vai dar todo o suporte. É uma empresa gigantesca, né? E vai investigar também pra saber o que aconteceu com o drone. Poxa, aonde que sumiu esse negócio? É ou não é? Mas quem que vai ficar com o prejuízo? A loja. Né? Da mesma maneira que os chineses ficam no prejuízo quando alguém recusa o pacote, ou quando o correio extravia, ou quando alguém abre reclamação querendo reembolso porque tá demorando pra entregar, sabendo que realmente demora pra entregar. Quando o pacote é roubado na rua, quem fica com o prejuízo? A empresa. Lá de fora. Ou o vendedor, né? Lá de fora que envia o pacote pra cá. E nesse caso aqui o Walmart vai ficar com o prejuízo. E o meu camarada ficou com essa decepção aí. Demorou pra chegar quando chegou uma surpresa desagradável dessa. Será que foi jeitinho brasileiro? Será que a pessoa que fez isso, se é que alguém fez por má intenção, acha que vai sair ileso? Porque o Walmart deve ter também sistemas de segurança, né? A transportadora também deve ter, câmeras. O que será que aconteceu? Difícil, né? Uma situação complicada aí. Complicada. Não vou julgar, não vou falar que foi roubado, que... né? Mas é uma situação chata. Chata. Eu conheço casos de pessoas que já receberam tijolos dentro das caixas. Né? Inclusive, o meu amigo Jones, do canal Perdidos na Matrix, tem lá no canal dele esse vídeo. Falando que ele recebeu um tijolo. Mostrando, né? Já vi casos de... De amigos, né? Relatos de amigos que já receberam pacotes vazios. E tinha evidência de abertura que passou pela alfândega, passou pelos correios e tava aberto. Eu já tive pacotes roubados na... Tanto... Quando passou pela alfândega, aí já sumiu. Outros foram liberados de tributação e sumiu. Outros sumiram quando saiu pra entrega. Entendeu? Tive um helicóptero roubado recentemente de um amigo. Comprei de um amigo. Né? Um conhecido. E... Apareceu o status sair pra... Saiu pra entrega. E... Foi roubado. Aí depois, um tempo atrás, eu achei um anúncio no OLX. Do mesmo helicóptero. Né? Comecei a questionar a pessoa. Aí a pessoa esquivou. O anúncio sumiu. Não sei se alguém comprou. Não sei o que aconteceu. Então, gente. É... Imagina, né? O pessoal lá de fora. Como que não vê a gente aqui no Brasil? Que situação chata, né? Então, gente. Ó. Consciência. Vamos melhorar isso, né? É... A gente reclama tanto da classe política da gente. Né? Inclusive, esse ano é o ano de eleição. Vamos votar direitinho. E vamos começar aí a melhorar essa situação aí a favor da gente. Porque... Realmente... É chato. Beleza, pessoal? Então é isso. Vamos refletir em tudo isso que eu falei aqui. Foi mais um desabafo. Fazia um tempo que eu queria gravar um vídeo dessa maneira. Não sei se vocês vão gostar desse formato ou não. Se vocês gostarem, eu vou fazer mais vídeos assim. Porque tem um monte de assunto pra conversar. Tem um monte de assunto pra falar. E... Se gostou, deixe seu like. É muito importante deixar o like, tá? Pra... Pra me saber se vocês gostaram ou não. Comentários. Comentem à vontade. Né? E... Ative o sininho pra você receber as notificações com as novidades aqui do canal Tio da VD Hobbies. E inscreva-se no canal. Pra gente chegar nos 100 mil inscritos aí. Valeu, galera. Obrigado por assistir esse vídeo. Deus abençoe a todos. Boa sorte pro nosso amigo aí do Mavic. Espero que... Ele receba logo o drone dele. Que a loja envia rápido. Né? O preço já subiu pra caramba. Espero que... É... Dê tudo certo. Né? Que ele... Consiga o drone dele aí. E... Vamos que vamos, né, pessoal? Vamos... Fazer de tudo pra mudar... Aos poucos aí... Não vai ser do dia pra noite. Mas aos poucos a gente vai... Mudando essa imagem e melhorando aí. Beleza? Então... Obrigado por assistir esse vídeo. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. 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 Tchau.